Eu quero apenas olhar os cantos A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero apenas um vento forte Levar meu barco no rumo norte E no caminho que eu pescar Quero dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero crer na paz do futuro Eu quero ter um quintal sem muro Quero meu filho pisando firme Cantando alto, sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero amor decidindo a vida Sentir a força da mão amiga O meu irmão com um sorriso aberto O meu irmão com sorriso aberto Se ele chorar quer estar por perto Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Venha comigo olhar os campos Cante comigo também meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Mas que culpa tenho eu de ser assim tão desligado? Se os conflitos do meu tempo me deixaram pirado Se eu ando distraído, deve estar perdido dentro dos meus sonhos procurando paz Cuidado rapaz! Salve os loucos! Salve os loucos! Tome a dimensão de quem não viu razão pra ser normal, sou débil mental Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Cuidado rapaz! Salve os loucos! Salve os loucos! Tome a dimensão de quem não viu razão pra ser normal, sou débil mental Espelho meu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu É... 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 Você se lembra, doce e amada Do nosso mundo colorido E o medo de alguém contar Nosso namoro escondido Você se lembra, nossas cartas Escritas com muito carinho E aquelas rosas que eu te dava Eram roubadas no caminho Você se lembra, nossas tardes Nosso cantinho e nosso céu Você se lembra da igreja E quando perdeu o seu anel Você se lembra, do sorvete Do chocolate e do chiclete Você se lembra, da promessa Pensar em nós, em cada prece Mais um dia, aquela gente descobriu Acabou com o nosso mundo E disseram o que não viu Houve falsos comentários Me chamaram vagabundo Eu tive que sair Conhecer um novo mundo Mas agora estou aqui Não consigo me encontrar Mas eu juro por meu Deus Que volto pra te buscar Pois eu já me aborreci E perdi a minha calma Pois eu sei só o seu caminho É a paz pra minha alma Mas um dia Aquela gente descobriu Acabou com o nosso mundo E disseram o que não viu Houve falsos comentários Me chamaram vagabundo Eu tive que sair Conhecer um novo mundo Mas agora estou aqui Não consigo me encontrar Mas eu juro por meu Deus Que volto pra te buscar Pois eu já me aborreci E perdi a minha calma Pois eu sei só o seu caminho É a paz pra minha alma Eu já me aborreci Eu já me aborreci Eu já me aborreci Amém. Que menina, não tem ninguém. Tão pobrezinha ela mora num barracão. E todo mundo quer magoar seu coração. A mim não interessa quem sejam seus pais. Porque pobre menina, eu te quero demais. Pobre menina, não tem ninguém. 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 Dizem quando eu fico sério Ele é um homem e entende tudo Mas por isso com a alma atarantada Eu sou uma criança e não entendo nada Eu sou um homem e entende tudo Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande Por nem sei pra onde Alguém há de me amar Já que terminamos Só resta agora o adeus final Te amar que mais seu bom rapaz foi o meu mal Te amar que mais seu bom rapaz foi o meu mal Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Eu nunca pensei quem eu tanto amei Te amar que mais seu bom rapaz foi o meu mal Cariño para a banda Cariño para a banda reica Já que terminamos Já que terminamos Já que terminamos Só resta agora o adeus final Te amar que mais seu bom rapaz foi o meu mal Te amar que mais seu bom rapaz foi o meu mal Te amar que mais seu bom rapaz foi o meu mal E nem sei contra a banda reica Há três horas no primeiro osa Enbuster Música Anão da臣a Durante Durante O Se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí O Né Lá Fui eu que se fechou no muro Fui eu que não esforço Fui com amor na diferença Fui eu que numa tarde Se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar E ir embora E fui esquecida Fui eu Fui eu que em noite fria Se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu Fui eu que em primavera Só ouviu as flores E o som Nas manhãs De setembro Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Fui eu que se fechou No mundo E se guardou lá fora Fui eu que num esforço Se guardou na diferença Fui eu que num atrasse Fui eu que num atrasse Se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar E ir embora E fui esquecida Fui eu que numa noite fria Sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu que em primavera Só não veram as flores E o som Nas manhãs De setembro Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho A cantar Nas manhãs De setembro Nas manhãs De setembro Nas manhãs De setembro Nas manhãs Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho A cantar Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho A cantar Nas manhãs De setembro Nas manhãs De setembro Nas manhãs De setembro Nas manhãs Tudo se perdeu Foi tudo em vão Na vida que eu pensei De um sonho a dois No meu peito Uma saudade Veio sem querer E as coisas que são tuas Eu não posso esquecer Tanto tempo eu tive pra dizer Que tudo que eu te fiz Foi sem querer Já não tem porquê chorar Se eu sei que te perdi Eu sei que te perdi E a mágoa que você deixou Só faz eu te dizer agora Eu preciso te esquecer E ter que seguir Sem pensar em você Eu preciso te esquecer E ter que seguir Sem pensar em você Tudo se perdeu Foi tudo em vão Na vida que eu pensei de um sonho a dois No meu peito uma saudade veio sem querer E as coisas que são tuas eu não posso esquecer Tanto tempo eu tive pra dizer Que tudo que eu te fiz foi sem querer Já não tem por que chorar se eu sei que te perdi E a mágoa que você deixou só faz eu te dizer agora Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Santa Maria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, flores e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Veja só que festa de arromba Veja só que festa de arromba Outro dia eu fui parar Veja só que festa de arromba Veja só que festa de arromba Veja só que festa de arromba A CIDADE NO BRASIL